E eu tô pouco me lixando se você vai ou não vai ganhar a guarda do seu filho, tá? E eu até prefiro, meu Deus, de verdade, sabia? Que você perca. Porque eu não tô afim de ficar carregando esse pentelho pro resto da minha vida, tá? Alícia, para! Ai, ai, você é machucado! É pra machucar mesmo! Olha que você dobra a língua pra falar do meu filho! Mais respeito, Alícia! Ai, ai! E por falar em respeito, Léo? Qual é o respeito que você tem por mim, hein? Respeito nenhum, Alícia! Nenhum respeito por você agora! Olha aqui. Não queira competir com o meu filho. Porque ele é muito mais importante pra mim do que você. E se quiser competir com ele, em relação à minha atenção e meu carinho, na base do ele ou eu... Alícia, eu vou ficar com meu filho e você vai pro inferno! Boa noite, Felipe. Boa noite, Fosão! Tô ferrado, Felipe! Calma, cara! Meu avô tenta ir embora! Você me avisa, então, quando ele for embora! Tá o quê? Beleza! Doutor Aristides, boa noite! Ih, cara! Ferrou mesmo! O quê? O teu sogro tem que falar com o meu avô. É Aristides só. Eu sou muita coisa, mas não sou doutor. Eu quero me apresentar e apresentar a minha mulher, Verônica, minha filha, Kelly. Muito prazer. Muito prazer. Se me permite dizer, são duas belas criaturas e muito parecidas também. Eu sou o Eliseu Matos. A minha filha é namorada do seu neto, o Fred. Olha ali o Fred. Vem cá, Fred. Olha, cara, eu vou com você pra ver se eu te ajudo, mas eu acho que você tá ferrado de maneira definitiva, meu irmão. Tudo bom? Eu, 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 eu devo te dar parabéns. Ele é um excelente rapaz. Bom caráter, trabalhador, boa índole. E o Fred também eu acho que tá de parabéns porque a Kelly, além de muito bonita, me parece que é uma moça muito boazinha. Obrigado. Mas o Fred, por mais que isso fosse de meu agrado, ele não é meu neto. Ele é filho de um dos mais antigos e mais fiéis servidores de minha família. Pessoa que, aliás, como outros trabalham em minha casa, são dignas de todo respeito e consideração. Ele não é seu neto? Não. Ele não é meu neto. Mas ele nasceu e cresceu em minha casa. É como se fosse um membro de minha família. Não, espera aí. Eu não tô conseguindo entender bem o que tá acontecendo. Quem é que vai me explicar? Por acaso eu disse alguma coisa difícil de entender? Esse rapaz disse que era seu neto. Eu nunca disse isso, seu Eliseu. Foi uma confusão. Fred! Não, mas espera aí. Que palhaçada é essa? Agora que não está entendendo nada sou eu. Me deixa explicar. Eu nunca disse que era neto do senhor, seu Tide. Mas ele disse... Calma aí, moleque. Calma, você também, Eliseu. O senhor quer, por favor, me explicar o que está acontecendo? Vó, eu posso dar uma palavrinha com você agora, rapidinho? E esse aí? Tenha. Pai. Quem tem que explicar sou eu. Não, não, brother. Deixa comigo aqui. Mas será que isso tem alguma explicação? Será que a gente podia sentar em algum lugar e conversar melhor sobre isso? Não sem antes me explicarem que confusão maluca é esta. Eles pensam que eu sou neto do senhor, seu Tide. Desde o início. Porque me viram lá na sua casa e fizeram essa confusão. Como assim nós fizemos uma confusão? Você deixou... Superminha, eu sei disso. Eu não consegui desfazer esse equívoco. Você é um impostor. Isso aqui é uma fraude. Falsidade ideológica. O escambau. Pai, pelo amor de Deus. Para de chorar, ligapa. O senhor quer, por favor, baixar o tom de voz e escolher melhor o seu vocabulário? É, não engrossa aqui não, hein, cara. Vamos, Felipe. O senhor não fala assim com meu pai. Papai, vamos embora, vamos. Não, não, agora eu quero ver o final dessa coisa toda. Eu quero ver no que isso vai dar. Não, isso aqui não é nada demais, não. Isso aqui foi só um mal entendido. Vamos, vamos deixar isso pra lá. O senhor é pai. É avô, é chefe de família como eu. O senhor deve saber muito bem o que eu estou sentindo nesse momento. Porque minha filha foi enganada. Eu e minha mulher fomos enganados. E tem mais. A minha filha está grávida desse pilantra. Elisão, me ajuda aqui. Elisão, me ajuda aqui.